Sou peregrino na terra e longe estou do meu lar Minha alma nela te espera que Cristo a venha buscar Aqui só há descrença, as lutas não têm fim Mas de Jesus a presença glória será para mim No céu meu vou descansar Oh meu Jesus Vem e ora Em Cristo tenho já credo Só pela fé me verei Pois Deus me tem qualquer frito Vem no céu desta história Eu tenho permanente O bom consolador Eu tenho permanente 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 Embora Eu tenho permanente Eu tenho permanente Eu tenho permanente Eu tenho permanente Música Música Oh céu de luz Música 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 Música